É aqui no Museu Ferroviário que os visitantes vão encontrar uma história de 90 anos. A trajetória da fábrica de ladrilhos artesanal de Cachoeiro de Itapemirim, que mantém sua produção manual. Esta exposição conta como os fundadores vieram da Grécia para a cidade. A primeira geração, ele veio da Grécia e veio para São Paulo. Em São Paulo, contaram para ele que tinha uma cidadezinha aqui no interior e ele falou, bom, eu vou para lá, vou abrir minha empresa lá. Chegou aqui em 1927 e fundou a empresa e está até hoje. A mostra só foi possível ser realizada com apoio da Lei Rubem Braga de Incentivo à Cultura. É muito bonita a história da empresa, da família, né? E a ideia surgiu daí, de mostrar para a geração de hoje a história que envolve Cachoeiro de Itapemirim. A riqueza dos detalhes e a variedade dos desenhos impressiona. Até hoje, a fábrica mantém o mesmo processo de produção. O cliente pega, escolhe o molde, escolhe as cores e assim é feito o ladrilho, né? Um por um, molde a molde. Quem vier durante todo o mês de março aqui na exposição poderá conferir, por exemplo, os moldes usados até hoje, bem como o processo de fabricação de cada ladrilho. Mas, sem dúvida, o projeto Calçada Cidadã mudou a qualidade de vida do cidadão cachoeirense. É um projeto de inclusão social, né? Que é para as pessoas se locomoverem melhor em cachoeiro, deficientes, gestantes, crianças, né? É um projeto legal que auxilia a sociedade nas calçadas, uma calçada bonita, né? Esse é o nosso projeto. Para quem gosta, a exposição segue durante todo o mês de março. O funcionamento é de meio-dia, às 18 horas, todos os dias, de segunda a sexta.